Gente, felicidade de produtor de conteúdo, né, é uma coisa fácil de você atingir, minha nossa, né, não sei vocês aí, né, a maior parte do meu público aqui, eu creio que não tem canal, mas eu sei que tem a galera que tem canal, né, a maior parte faz live, mas tem um outro pessoal que faz vídeos em si, né, e é fácil deixar a gente feliz, nossa, é muito fácil deixar a gente feliz, né, tava fazendo upload hoje de um vídeo, né, já já fiz o upload de um vídeo mais cedo, tô fazendo desse segundo aqui, que eu fiquei alguns dias sem postar, e aí vem esse botão aqui em cima, né, olha só, né, você clica aqui pra fazer upload, e aí tem o botão reutilizar detalhes, que você pode, né, principalmente se você estiver fazendo uma série de vídeos, que é o meu caso aqui, né, clicar num dos últimos vídeos, né, que você fez o upload, no meu caso vou clicar aqui, né, nesse de Ruined King, e aí ele dá a opção pra você, né, de importar o título, descrição, se ele faz parte de uma playlist, as tags, as tags, os tags, ou, é, isso aí, a pronúncia varia, né, o idioma, se permite que use trecho pra fazer shorts, e a categoria, né, que aqui, no caso, é jogos, e ele já deixa especificado o jogo em si. Mas, gente, era uma coisa tão simples, mas tão simples, e eles fizeram, um tempo atrás, com as transmissões ao vivo, né, então, pra você fazer lives, você pode copiar as informações de uma transmissão anterior, e só mudar aquilo que for diferente. E faltava isso pra vídeo, né, era, tipo, você tinha que deixar duas abas abertas, né, no seu conteúdo, aí você ia dando Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, ficava aquela coisa, né, meio engessada. Aqui não, ó, copiou, só vou mudar o quê? Só vou mudar aqui o título, né, porque a única coisa que muda, né, era o capítulo 11, agora vai ter o capítulo 12, né, dando um rolê no cemitério. Pronto, nossa, gente, eu falo, precisa de pouca coisa pra fazer a felicidade de produtor de conteúdo, viu? Eu tô... eu tô muito feliz com essa função aqui, por mais simples que ela seja, eu estou muito feliz. Queria que isso tivesse sido implementado antes. Cemitério não, né, cemitério não, cemitério! Ai, galera, é isso. Só queria expressar a minha felicidade, né, de finalmente o YouTube ter colocado, né, uma função tão básica aí, mas que a gente perde, né, um tempo considerável fazendo isso. Ai, ai, felicidade, felicidade, alegria, né, alegria, gente, muito bom. É isso, só deixar registrado aí, compartilhar esse momento de felicidade com vocês. Falou, galera!